O planeta chegou a uma impressionante marca nesta segunda-feira. De acordo com contagem feita pela AFP, com base em fontes oficiais, mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, com cerca de 570 mil óbitos. Desses casos, mais da metade estão nos Estados Unidos e na região da América Latina e Caribe, que inclui o Brasil. Os americanos são os que mais sofrem com a doença no mundo, com quase 3.342.000 contágios e 135.425 mortos. Na América Latina e no Caribe foram registrados 3.380.000 casos e 144.847 pessoas perderam a vida para a doença. Na Europa, tem 2.850.000 casos e 202.780 óbitos. A pandemia continua acelerando no mundo, com mais de 2.600.000 novos casos detectados desde 1º de julho. A cifra de contágios reflete apenas parte do número real de casos, já que muitos países não dispõem de recursos suficientes para fazer amplas campanhas de testes. A cifra de contágios reflete apenas para fazer amplas campanhas de testes.